Cruz Alta, 16 de junho de 1962. Primeiro patrão, Lídio Bastos. Patrão atual, Milton Campos. Contexto coreográfico de Paulo Gonçalves, Tiago Cambona, Gilmar Roche e Gabriel Paes. As danças tradicionais sorteadas foram Caranguejo, Xote de Quatro Passe e o Xote de Carreirinha. Instrutores, Luizinho e Fernanda Vasconcelos. A raça negra no Rio Grande do Sul. Fé e identidade. Para sua apresentação, na nona região tradicionalista, o Centro de Tradições Gaúchas Turibio Veríssimo e o culto Kikumbi. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. É o que Kikumbi, meu senhor, e o Turibio cantando. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. É o seu povo, senhor, e o tambor tá chamando. É o seu povo, senhor, e o tambor tá chamando. O negro fugido, liberto, venceu a senzala e a escravidão. Vendeu a simbada e o tronco, a silha e a morte, a escuridão. Foi jogado em navios, regrejo, se veio parar no Rio Grande do Sul. Se arranjou em reparto, pelados os olhos, lançaram os palmares do Sul. Quando o negro fugiu da tortura, arroz, feijão, escandeu o cabelo. As sementes seriam plantadas, incentivadas. O povo atordou os quilombos, e o povo virou quilombola. Refazendo uma nova cultura de serança, de amor e paz. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. É o arroz quilombola, senhor, o tambor tá contando. É o arroz quilombola, senhor, o tambor tá contando. Essa lenda que o mamãe aflita de uma vida doente se pôs a rezar. Pedindo a rede santa, que a sua graça pudesse dançar. Na rede de um negro pescador, ao março da santa, tornou-se mescada. Foi assim que a doença se põe, a menina por um milagre foi curada. Levantaram então a capela, para proteger a imaginação. Os negros se fizeram, fies levando suas festas, os negros promessam. Recumbi é cultura crioula, tem tamboré e também tem dançante. Tem recumbi, a bici do gozar, é a cultura do maço grande. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. É o que combina o senhor, e o tambor tá chamando. É o que combina o senhor, e o tambor tá chamando. 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 O tambor tá chamando. O tambor tá chamando. É o que cumpre meu senhor e o turíbio dançando É o que cumpre meu senhor e o turíbio dançando É o que cumpre meu senhor e o turíbio dançando Caranheço não é queixe, caranheço é queixe, caranheço é queixe Se não fosse o caranheço não se dança bem com a gente Caranheço não é queixe, caranheço é queixe, caranheço é queixe é Se não fosse o caranheço não se dança bem com a gente Caranheço não é queixe, caranheço é queixe é Caranqueço, perna fina, aguenta um balancê Caranqueço não é triste, caranqueço é triste, é Caranqueço, perna fina, não aguenta um balancê Caranqueço não é triste, caranqueço é triste, é Caranqueço não é triste, caranqueço é triste, é Caranqueço, perna fina, não aguenta um balancê Caranqueço é triste, caranqueço é triste, caranqueço é triste, é Eu já vi, já vi, já vi uma mulher Caranqueço não é triste, caranqueço é triste, é Eu já tenho caranguejo namorando umas mulheres Marca o chote na cela, Turidão! 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 Música Música Alegria na sala gaúcha Música 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Música 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 Deus se salve casa, oi que rica morada Deus se salve casa, oi que rica morada É o sol e a lua senhora e vai pela glória É o sol e a lua senhora e vai pela glória Ó virgem do rosário, manda brandar o vento Ó virgem do rosário, manda brandar o vento Lá vai o rosário, ó senhor, por esta porta dentro Lá vai o rosário, ó senhor, por esta porta dentro Chora macamba, chora iuê Chora macamba, chora iuê Chora macamba, chora iuê Chora macamba, chora iuê Essa é a festa do rei do povo Essa é a festa do que comi Pesta pra pagar as promessas Que todos fizemos aqui Em tambor e dançante No cortejo, a cantoria Todos juntos fazendo homenagem Ao rosário de Maria Todos juntos fazendo homenagem Ao rosário de Maria Pra nossa senhora do rosário Cantamos e dançamos felizes Tem banquete, tem fartura Para os músicos que convizem Tem banquete, tem fartura Para os músicos que convizem Futura crioula, futura gaúcha Se mantém viva, é o que comi Cultura crioula, futura gaúcha Pagar as promessas, é o que comi Cultura crioula, futura gaúcha É o que comi É o que comi Cultura crioula, futura gaúcha Se mantém viva, é o que comi Cultura crioula, futura gaúcha Pagar as promessas, é o que comi Cultura crioula, futura gaúcha É o que comi Cultura crioula, futura gaúcha Toda se mantém viva, futura gaúcha Es founded, feita de eru Real